Visitar uma cidade pode ser muito mais emocionante do que parece. Cada olhar pela janela, com conforto e segurança. Cada monumento na voz de quem o sente. A cultura através da descoberta. A história através da experiência. Percorrer os caminhos que tantos outros desconhecem. Criar memórias inesquecíveis na companhia de quem prima pela excelência. Desfrutar da paisagem, mas saber que vai muito além do nosso olhar. Em negócios ou lazer? A história através da pessoa. O que é isso?